Fala galera, Michael falando. Hoje a gente vai cumprir aí o tão sonhado sonho de conhecer a caverna. Estamos aqui eu, o Eliel que está aí atrás da câmera, o Juliano também é um fotógrafo. E a gente vai descer pra lá agora, mostrar o caminho pra vocês. Então fica com a gente aí e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Valeu galera! Olha o cara aí! Esse é esse! Esse tem a história, Anitinha? Esse tem! Esse não foi guerreiro. Aqui tem um de perto também. Fala galera! Chegamos aqui na boca da caverna, junto aí com o brother Eliel. Meu amigo Jean também está atrás da câmera. E como o Jean falou pra gente, promete ser um novo mundo, um mundo diferente, um mundo perdido. E a gente vai explorar isso aí junto com vocês hoje. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu acredito que vai valer muito a pena. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem que ter carciofobia não, né? Eu não. Eu mesmo não sei não. Galera, já estamos dentro da caverna. No início, né? Tá bonito. Óbvio, velho. Óbvio, velho. Óbvio, velho. Top o quê? Não sei nem nada não, velho. Esse aqui pra ganhar... Vou filmar perto aqui, ó. É o Jean. Quero ir te falar aqui. Vou filmar perto dos botãozinhos. Filma ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Segui. Ele já está gravado. Lembrando que esse aqui é a parte mais rasa, velho. As estalactites. As estalactites. Vamos daí. Deixa eu botar aqui. Tem um segredinho ali. Vai. Não, escorre. Ó, começou a aranha, ó. As aranhas estranhas, velho. Essa aranha você não vê fora dela, tá? Caverna. Que aranha. Olha, velho. Qual tipo dessa aranha, velho? Louca, né? Louca, né? Louca. Ah, escara. Nunca vi uma aranha dessa fora de caverna, velho. Você não vê, não. Vê tudo. Deixa eu no fogo aqui. Qual é o que? Olha. Do que ouve a Ford Estão explorando essa caverna aqui. Alguém tem medo de mocega aí, não é? Não. Se tiver, vai rodar para trás. Pagando os amiguinhos. Descobri a... Descobri o paradeiro do Batman. Bate caverna. Bate caverna. Ei, Leandro, não dá para você caminhar e chupar assim. Não bote caverna. Aqui. Não, não. 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 Não. Não, não. Isso aí, galera. Nós já estamos aqui há uns 30 metros mais ou menos de profundidade. 50 metros, né, Jean? Ainda estamos nos corredores ainda da caverna. Não chegamos ainda no salão. Mais para frente ali tem alguns salões enormes. Para a gente ver ali o brother Jean, o doido, dando uma de Homem-Aranha na casa do Batman. Tem até um milho. Tem uns 10 milhões de milhão, né? Mas é isso aí, gente. Brother Liel ali também. Gravando para o canal. Liel Moreira Oficial. O que é, brother? Recapito lá para vocês de onde nós viemos É galera, o sacrifício para fazer por vocês Ah não, não é tão fundo assim não Ah é, não é que eu... Nadinha, né? Olha lá Caraca, que fiozinho Bora Vai pra cá Vem pra cá E depois você vira Pode vir todo Vem, agora vira Vira e segura nessas pontas aqui Segura Segura Bom galera, o salão principal ali Vocês podem olhar no chão Tá muita lama E aí a lama bloqueou o salão ali Pela qual o Jean tinha passado Mas Não acabou ainda não galera Tem muito buraco para nós entrar ainda Tem muito buraco para nós entrar ainda A entrada do salão principal é por lá, é? Bom galera, entramos na gruna lá Só que o salão principal foi coberto com lama Como vocês viram Aí achamos outra passagem mas que dava para o mesmo lugar Como é que é o nome dessa fruta aí já? Aí galera, para vocês que não conhecem ó Eu também não conhecia Xixá Ele tem o sabor Do amendoim Estamos aqui ó Torradinha ali é uma delícia As paisagens aí Maravilhosas Vamos ali ver outra Só que essa daí é inexplorada Ninguém nunca entrou nela Vamos ver o que vai acontecer lá Não vamos garantir da gente conseguir entrar lá Mas é isso aí Deixa seu like, se inscreva no canal Compartilha com os amigos Vale o esforço Vocês estão vendo aí Estou todo sujo Ah a condição do Jean Parece que Parece dois mendigos Meninos de rua Valeu Liel É nóis Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça de se inscrever galera Já né O nosso fotógrafo oficial O Emerson Se Deus quiser Sábado o Emerson está aí Para a gente fazer essa Continuar a filmagem Então Fica aí a dica hein Não sai daqui É só uma prévia do que está vindo pela frente Fica aí Aí galera Quem não conhece essa frutinha Essa frutinha chamada Xuxá 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 aí ó Ela é Tem o sabor do amendoim Torrada Ela é muito boa E fica aí uma dica para você Que estiver no mato aí e tal Tiver Quiser comer uma frutinha diferente E achar essa fruta Tipo uma casca Hã? É A fruta com a casca vermelha Né Raja E a semente dela aí Você pode pegar Casca vermelhona mesmo Vermelho sangue E a E as sementes delas são Cinzas moço Com a casca cinza aí Você pode Ficar à vontade de comer viu Galera Encontramos uma gruta maior Mais funga Nem eu conheci Nem o próprio Jean conhece E detalhe O maluco está descendo Sem corda Sem nada Vou botar esse pescoço aqui Vai exala O Jean conhecia dessa gruta Nós estávamos andando aqui Procurando outra Nós estávamos em busca de outra E ele viu essa daqui E resolveu entrar Olha a figura Dessa gruta aqui Ele está indo lá Até o máximo que ele conseguir descer Porque Tem muito fundo Jean É funda E o objetivo aqui Não é ferir ninguém É A gente explorar as cavernas Tem fundo não né Até não É Então melhor não Conseguir entrar Ele viu que é funda demais E não dá para Para prosseguir E Mas ele vai tentar Moço Esse cara é maluco Nós vem despreparado E sem corda Se tivesse vindo com a corda Era muito mais vantagem Era melhor Mas Da próxima vez Quando a gente for vindo Descultar dessa Da equipe Essa aqui Fiquei interessado em Saber Lá dentro Como que é Próxima vez Quando nós vim aqui Nós fazemos uma corda Não é não? É Olha lá Está descendo Olha lá Dá para ver Isso aí Até a hora Aqui Apagado É Fundo demais Moço Olhando assim galera É Pelo jeito dessa caverna É Fundo É Fundo Vai descendo Ó Eu vou Entrando aqui Até não encontro melhor Para filmar Mas Não sei se vocês conseguirem ver Lá Ele está descendo Sempre com o maior cuidado Não estamos despreparados Sem corda Não vejo o cara Descendo Num buraco Tem o que? Uns 40 metros? Aqui ó E lá vai descendo aí Descendo aí O negócio é subir Sem corda Agora Deu para ver Tem um negócio brilhoso Lá Tu botou lá no fundo Ó Hum Vê também Não Tem que vir explorar Ele então Deve ter outra hidrada Não deve ter não Já É É bem capaz É bem capaz Aqui é tudo uma rocha só Está tudo interligado Pô Vai ver uma entrada dessa aqui Pode dar no salão Aqui E outra Naquele salãozão Que era para nós ir Que Passagem fechada Uma corda né já É Aqui está para descer O negócio é para subir né É Sem apoio Está para descer É Sem corda Vai aparecer Mas não está para subir Não É Não Sim É É É É Eu passei aqui É É Bom Galera Mais uma Caverna Mais uma Uma Grupa explorada, essa aqui a próxima vez nós temos que ir com corda.